Olá, boa noite. Você escolhe no ar com a nossa série de entrevistas com os candidatos ao carco de deputado federal no Oeste e também no Noroeste Paulista. Lembrando que os convidados são candidatos de partidos com representatividade no Congresso de mais de cinco cadeiras. Nós começamos essa rodada de entrevistas hoje. Nosso primeiro convidado é o José Lira do PR. Boa noite, candidato. Boa noite, Rubens. Boa noite, ouvintes e todos que estão nos assistindo. É com muito prazer que eu compareço para apresentar a minha história e as nossas propostas para o Oeste Paulista. Tá certo, candidato. Você vai ter seis minutos nessa rodada de entrevistas para a gente bater um papo aqui. Primeira pergunta, por que concorrer ao cargo de deputado federal? Eu sou filho da região, nasci em Mirante, meu pai foi prefeito de Mirante, foi vereador por algumas vezes e eu me aposentei na CESP. Eu fui executivo da CESP durante 28 anos e vim de um modelo no Mato Grosso do Sul em que a representação política mudou a história do Bolsão Sul-Mato Grossense. O senador Ramos Tevich mudou todo o modelo fiscal do Bolsão Sul-Mato Grossense, elegeu a filha prefeita, a religião foi vice-governadora, hoje a senadora mudou a tributação desse Bolsão, ICMS de 12, de 18 para 12%, ISS dos municípios de 5 para 2% e atraiu empresas. Inclusive nós, de Presidente Prudente, perdemos muito. O Grupo Regina, que fatura 300 milhões por ano, hoje tem sede em Bataguaçu. Perdemos inúmeras empresas para Três Lagoas, inúmeras. Eldorado, International Paper, Gurgel, Mabel. Perdemos mais de 30 mil empregos nos últimos 10 anos para o Mato Grosso do Sul. Nós estamos perdendo essa guerra fiscal. Eu estava numa zona de conforto, entendi que Deus me deu dons e talentos, que eu pudesse ajudar a minha região. Me fixei prudente, eu estudei a vida inteira no Florizópolis do Real, objetivo, e me formei na Toledo, fiz especialização na PUC. Então eu acho que eu posso ajudar o Oeste Paulista a mudar essa história. Tirar o Oeste Paulista dessa estatística do corredor da fome e do corredor do desemprego. Candidato, o senhor falou sobre a questão fiscal, tributária. Muito se fala sobre isso, mas pouco se faz. O Estado de São Paulo tem uma das cargas tributárias mais caras do país. Como trabalhar para mudar isso em Brasília? Olha, nós temos que ter, eu acredito muito que o sinônimo de desenvolvimento é ter representação política forte, é ter representatividade. O mote da nossa campanha é renovação, renovação e representatividade. A nossa região é a única região que não tem um representante na Câmara Federal. Um deputado federal tem 20 milhões de emendas impositivas e muita força política para ser o garoto propaganda da região. Mas isso nós precisamos ter incentivos. Por isso que nós estamos aí em parceria com candidatos ao Senado, o Major Olímpio, por exemplo, que é da região, é de presidente Wenceslau, para que se o eleitor tiver um entendimento e no dia 7 optar pelo nosso nome, nós possamos ter força política no Congresso para mudar o modelo fiscal. termos força política na Assembleia Legislativa, elegendo os nossos deputados estaduais da nossa região. Nós trabalhamos muito isso para que o eleitor vote em candidatos na nossa região, para a gente ter força para criar um cinturão fiscal. O governador Marcio França, na última entrevista que deu em Presidente Prudente, já se dispôs a apoiar a nossa bandeira de criar um cinturão fiscal. Nós não podemos mais continuar numa guerra fiscal em que você atravessa o Rio. O ICMS é 12% e aqui é 18%. Mas para mudar o modelo fiscal de uma região, em função da sua distância aos grandes centros de exportação e importação, como por exemplo o Porto de Santos, você tem que ter representação política. Do Tietê para baixo, nós só temos dois deputados federais, que é o Evandro Gussi e o Capitão Augusto. O Evandro Gussi não saiu a reeleição, o Capitão Augusto é do meu partido, do PR. Então, eu acredito na força da representação política, que a representação política é que vai dar condições para a gente mudar o modelo tributário, atrair empresas e voltar a ter desenvolvimento no Oeste Paulista. Essa força, essa união, essa representatividade que muitos candidatos abordam, muitos candidatos falam, e é uma questão recorrente aqui para a gente também, são mais de 10 candidatos a deputado federal. Isso acaba dissipando demais os votos. Você não acredita que deveria haver uma união para lançar menos candidatos, para conseguir mais votos e, consequentemente, conseguir? Eu defendo o voto distrital. Eu sou um candidato distrital. Eu acredito que, se o eleitor optar pelo nosso nome, nós vamos trabalhar muito forte na Câmara Federal para aprovar o voto distrital. Eu acho que essa união é fruto, na verdade, de um conservadorismo que existe na nossa região, em que políticos tradicionais trabalham para que não haja renovação. Eles, por exemplo, você não percebe os caciques políticos da região apoiarem um candidato a deputado federal só. Normalmente, os caciques políticos da região trazem paraquedistas, deputados federais de outras regiões. Na última eleição, por exemplo, Rubens, teve o deputado federal do Vale do Ribeira que tirou 18 mil votos. Teve o deputado de Pirassununga que tirou 16 mil votos. O presidente da Unipontal, por exemplo, apoiou o candidato de Pirassununga. Ele defende, ele representa uma entidade que, em tese, deveria trabalhar para o desenvolvimento regional e apoiou o candidato de Pirassununga. Pirassununga vai bem, graças a Deus, e a nossa região cada vez mais pobre. Então, essa união, na verdade, esconde por trás uma hipocrisia muito grande de pessoas que não querem, de fato, ver o desenvolvimento da região. Querem manter, na verdade, como cacique político de uma região que hoje é a região mais pobre do estado de São Paulo. Candidato, você tem cerca de 20 segundos para as suas considerações finais. Minhas considerações. A gente pede apoio à região, aos eleitores da região, para que compareçam as urnas e que votem em candidatos da nossa região. Entre no meu Facebook, José Lira. Se a minha história não for boa, se as nossas propostas não forem boas, optem por outro candidato, mas que seja da nossa região, para que a gente fortaleça o Oeste Paulista. Obrigado, candidato, pela sua entrevista. Seu tempo acabou. Agradeço. Eu agradeço, Rubens. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, a gente faz uma pausa agora, um breve intervalo. Já já a gente volta com mais uma entrevista. Você escolhe de volta aqui na tela do SBT Interior, trazendo essa rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de deputado federal aqui no Oeste Paulista. Convidado de agora é o Gil do Pedrosa, do PRB. Boa noite, candidato. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui colocando nossas ideias, nossos projetos. E agradecer à SBT pela oportunidade também de levar ao público a nossa candidatura. Tá certo, então. A gente vai começar o nosso bate-papo. Candidato, você tem seis minutos a partir de agora. Primeira pergunta é o seguinte. Você já tem um histórico político trabalhando com coordenação de campanha, nos bastidores. Por que concorrer ao cargo de deputado federal? É, foi uma oportunidade que foi lançada pelo partido, pelo PRB. Foi através de um convite, né? Eles estavam interessados em uma pessoa que poderia ter possibilidade de ser eleito na região do Oeste Paulista, porque aqui não estava sem representatividade nenhuma. E para fortalecimento do próprio partido. E recebeu uma ligação do partido, né? Falou assim, eu quero uma vaga na Câmara Federal, você é o cara que nos foi indicado. Pelo histórico, nós temos uma experiência política que nós temos, um nome que nós temos aqui regionalmente. Nós aceitamos prontamente o convite, esse desafio de concorrer à vaga da Câmara Federal. A gente tem muitos candidatos na região, a deputado federal são mais de dez. Isso acaba, né, dissipando os votos. Como convencer o eleitor a brigar para que realmente vote em alguém da região para eleger alguém daqui? Bom, primeiramente, né, a gente está solicitando nas próprias campanhas que você está fazendo que ele vote realmente em quem é da região, né? Por quê? O investimento que ele vier a trazer, o trabalho político que ele vier a desenvolver aqui na cidade será para o município e a região na qual ele atua. Eu sou nascido aqui em Presidente Pudente, a minha empresa é aqui em Presidente Pudente, a minha família toda mora aqui em Presidente Pudente. E não há o porquê, caso nós venhamos a ser eleitos, não investir nessa região que não acreditamos tanto de coração. Amamos Presidente Pudente, adoro minha região, mas ela está totalmente esquecida pelo governo federal. Falta representatividade. Faz 12 anos que nós não temos deputado federal aqui para o Presidente Pudente e região. Nós estamos perdendo muito com isso. É uma verba de 25 milhões que pode ser distribuída pela região e pela cidade, que não vem mais há muito tempo. Isso quem perde? Perde o cidadão, perde o município, perde a região. Candidato, na sua campanha agora você fala sobre geração de emprego. Você é empresário. A gente tem no Brasil um cenário hoje de mais de 11 milhões de desempregados. Nossa região também, o coeficiente é muito alto. Vamos trazer investimento, atrair as empresas para cá. A gente tem também uma carga tributária muito alta. Enfim, são vários fatores que às vezes desestimulam o empresariado a investir na nossa região, que carece inclusive de indústrias. Como atrair esses empresários para cá? A nossa experiência já como empresário, como comerciante, vem até facilitar esse lado político nosso. Nós sabemos quais são as dificuldades no meio comercial, no meio industrial. Nós sabemos. Temos experiência já, nós geramos emprego. Já gera emprego há mais de 30 anos. Então, de certa forma, o trabalho político o que seria atrair indústrias? Você é a interlocução do político com o empresariado. Convidar uma grande empresa, convidar uma indústria para vir investir aqui no município e fazer intermediação junto ao município, doação diária, conversar junto com o prefeito, talvez uma isenção de um certo período do imposto, dar atrativo para que estraga o investimento para o Presidente Prudente e região. Nós temos alguns produtos que nós dominamos aqui na região do Presidente Prudente. A batata doce. Ela é pouco explorada. Nós só arrancamos ela da terra e mandamos para fora. Por incrível que pareça, existe uma cidade que se chama Clementina. Ela não planta 10% da batata que ela consegue negociar. E essa batata sai tudo de Presidente Prudente. A batata vai para lá e volta. Quanto no custo isso onera no produto? O que nós precisamos industrializar esse produto? Manufaturar ele. A batata doce. A Alta Paulista está investindo muito no Urucum, que daqui a dois anos vai implantar uma lei de que os corantes artificiais não podem se introduzir no alimento. O Urucum será um grande produto. O Urucum, na nossa região, será um dos grandes produtos a serem desenvolvidos. Já está em franca plantação, o pessoal já está colhendo bem, mas daqui a dois anos vai explodir muito esse produto. Agora, se você citou bem, nós temos um grande diferencial que é o limite com o Estado do Mato Grosso. Perdemos muito com esse diferencial do imposto. Muito. Nós vamos brigar por um cinturão fiscal. O que é o cinturão fiscal? 100 quilômetros da área de divisa do Estado, a compatibilidade de impostos. Então, nós não perdemos mais o que nós já tínhamos aqui. Atrair novamente esse pessoal de volta para cá e atrair também outras empresas que têm interesse nesse cinturão fiscal. É um negócio viável? É. E tem condições de ser feito. Falta quem brigar por isso e buscar que isso aconteça. Candidato, durante a sua campanha, também a sua propaganda eleitoral, você diz sobre mudança. O que seria essa mudança? A representatividade. principalmente pelo fato de que o presidente Prudente não tem hoje uma representação no governo federal. Nós não temos como buscar recursos. Não temos. Então, de certa forma, nós ficamos só com um grupo aqui da cidade que fica refém do morçamento municipal. Ele não pode pensar no investimento numa nova escola, numa nova faculdade, de trazer investimentos em grandes indústrias, porque eles não têm representatividade no governo federal. Os municípios pequenos da nossa região precisam de uma verba no governo federal. Não tem quem acolher eles lá, quem levar, quem exigir, quem ser o representante deles. Essa é a grande mudança. O Oeste Paulista faz 12 anos que não tem um deputado federal. Nós tivemos alguns, fizeram um bom trabalho, mas precisa alguém que queira fazer um bom trabalho, que esteja realmente dedicado a isso, que tem interesse de fazer essa mudança no Oeste Paulista, principalmente na região do presidente Prudente. Candidato, você tem cerca de 40 segundos para suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez à SBT pela oportunidade. Alguns me conhecem, me chamam Gildo, sou de presidente Prudente, nascido aqui, filho da terra, e tenho certeza que eu lutarei pela sua região, que está esquecida pelo governo federal. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado pela participação aqui. Bom, a gente então encerra essa entrevista aqui com o candidato Gildo, e a gente volta no próximo bloco com mais uma entrevista. Fica com a gente. Você escolhe estar de volta aqui na tela do SBT Interior com essa série de entrevistas com os candidatos ao cargo de deputado federal. Convidado de agora é o Isaac Silva, do PSDB. Boa noite, candidato. Boa noite. Muito obrigado a todos os telespectadores do SBT por essa oportunidade. Tá certo. Então a gente vai começar o nosso bate-papo. Candidato, você vai ter seis minutos nessa entrevista. O tempo começa a valer a partir de agora. Bom, primeira pergunta. Candidato, você já tem um histórico político, né? Foi aí vereador por sete legislaturas. Também assumiu a cadeira na Câmara Federal. Era suplente, enfim. Por que concorrer ao cargo dessa vez? Como você disse, eu sou vereador em Presidente Prudente. E eu tive a oportunidade de assumir a Câmara dos Deputados no ano passado. Foram 13 meses de experiência, de aprendizado, num momento muito difícil da democracia, porque 2017 foi o pior ano dos últimos 30, mas foi um momento também de uma oportunidade de aprender, de conhecer o sistema legislativo, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, o Senado Federal, o funcionamento dos ministérios e também do Poder Executivo, Judiciário e também trabalhamos muito, principalmente no Saracobixeque. Então foi uma oportunidade muito rica. Candidato, nós temos na nossa região muitos candidatos a deputado federal e muito se fala em representatividade, mas candidato demais, não pulveriza demais os votos também? Pulveriza, mas isso faz parte do processo, né? Eu defendo uma separação. Eu defendo voto distrital, o voto regional. O maior problema não é pulverização local ou regional. É mais os paraquedistas que vêm de outras regiões buscar voto em determinadas ou determinadas cidades e locais. Candidato, na sua atuação na Câmara Federal, você acabou participando de discussões polêmicas como a votação da reforma trabalhista, manifestou apoio, votou a favor, conforme a orientação do partido, né? Novos temas virão à tona, novos temas polêmicos, inclusive, como é que o senhor vai se posicionar diante disso? Olha, a polêmica, temos temas polêmicos, fazem parte do trabalho legislativo. É parte, o legislador, ele assumindo o mandato, ele tem que estar preparado para assumir esses temas, assumir polêmicas, discutir e conversar com a população. Jamais você conseguirá agradar os dois lados. Sempre um projeto tem um lado contrário, um lado favorável. Em termos da reforma trabalhista, realmente trouxe muita polêmica, porém, foi um projeto, como disse, do PSDB. A relatoria foi do deputado Rogério Marinho, que é do PSDB. E, a meu ver, o projeto, ele é um projeto imbuvador, é um projeto que dá segurança jurídica, agora traz também um outro lado que os sindicalistas não aceitam pelo fato de tirar a obrigatoriedade daquela contribuição do dia 31 de março, né? Que obrigavam o trabalhador a contribuir obrigatoriamente. A partir de agora, ele torna-se voluntário. Você pode contribuir, não basta o trabalhador querer. Candidato, sobre essa questão de diálogo com a oposição, inclusive nesses temas polêmicos, como chegar num consenso? A gente vê hoje uma intolerância muito grande. Como poder dialogar nesse sentido? Nós vivemos um momento difícil. O Brasil está separado, né? E eu acho que isso não é bom para a democracia. Nós trabalhamos pela unidade, mas nem sempre é possível, né? O diálogo de opiniões, nos momentos que vivemos, de revolta, de tantas denúncias, de tantas corrupções, faz com que o povo realmente esteja nesse momento revoltadíssimo contra a política. E isso não é diferente entre os partidos, infelizmente. O que nós buscamos é que haja um entendimento para que haja uma conscientização. Conscientização é essa que nem sempre é possível, mas procuramos aproximar. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre saúde pública. A nossa região, ela carece de atendimento no SUS. A gente vê uma deficiência, uma falta de vagas em leitos, em UTIs. Se você, caso seja eleito, como brigar lá em Brasília para trazer mais recursos e conseguir melhorar essa questão para a nossa região? Primeiro, nós conhecemos a situação de perto, né? Hoje, a situação, principalmente das Santas Casas, é uma situação caótica. Todas estão com dificuldades, principalmente porque não há correção da tabela SUS há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que não é corrigido. Aqui em Prudente, na nossa região, a gente vive uma situação que até, Prudente, hoje, ela não é muito bem assistida da forma que seria necessário, mas ela está se aproximando. Nós estamos buscando um trabalho muito grande, buscando recursos e nós precisamos buscar cada vez mais para que a gente possa trazer condição para ser implantado alguns processos, principalmente de transplantes no HR. fortalecer e agora conseguir o credenciamento definitivo do Hospital do Câncer, né? Mas, principalmente, trabalhar apoiando as Santas Casas das cidades em torno do Presidente Prudente e da nossa região, do interior do estado de São Paulo. A gente teve, inclusive, mortes de gente esperando, né? Vagas em UTIs que não conseguiram e acabaram vindo a óbito. Mas, nesse caso, é possível abrir mais vagas de UTIs para a nossa região? Nós precisamos resolver dois credenciamentos que nós já temos em Presidente Prudente. Principalmente, o Hospital Regional e a Santa Casa. O Hospital do Câncer, hoje, nós temos praticamente 16 vagas de UTIs que não estão sendo utilizadas por conta desses credenciamentos. Resolvendo o credenciamento do Hospital do Câncer ou com o Hospital HR ou com a Santa Casa, sobrariam 16 vagas para ser disponibilizadas para a nossa população. É uma das medidas que nós estamos trabalhando. Tá certo, então. Candidato, obrigado pela sua participação aqui. Seu tempo acabou. Agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Tá certo, então. Essa foi a nossa série de entrevistas no programa de hoje, aqui no Você Escolhe, com os candidatos ao cargo de deputado federal. Você segue com a programação do SBT, notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho